Fala, galerinha! Beleza? Eu sou o Marcelo Bolinha e estou resolvendo a prova de física do vestibular 2022 da UERJ. Eu vou fazer agora a questão 36. A questão diz assim... Em uma feira de ciência escolar, foi confeccionado um projetor com peças de baixo custo. Observe o esquema que ilustra a lente do projetor e um anteparo sobre o qual é projetada a imagem de um objeto. Sabe-se que a distância P do objeto à lente é de 11 centímetros e a distância P' entre a imagem e a lente é de 66 quintos? Com base nas informações, a distância focal da lente em centímetros é igual a... Então, a gente tem que lembrar o seguinte, que o P, que o problema deu, o P vale 11 centímetros. O meu P' vale 66 quintos de centímetros. E aí, a gente pode usar o quê? Uma fimose é igual a um pintinho mais uma P'. Só que essa equação de Gauss dá muito trabalho, que a gente tem que tirar é mínimo, né? Tem uma fração, vai dar um trabalho danado. Aí, eu gosto de usar a superfimose, que F é igual a P' P', P' mais P. Então, usando a superfimose, vai ficar assim, ó. F vai ser igual a 11 vezes 66 quintos, divididos por 11 mais 66 quintos. Então, eu sei que o foco vai ser igual a 726 quintos, divididos por 121 quintos. Isso aqui é, repete a primeira, né? 726 quintos vezes o inverso da segunda, que é 5 sobre 121. Simplifica os 5s. E aí, eu sei que o meu foco vai ser igual a 726 divididos por 121. 726 divididos por 21 vai me dar 6 centímetros. 6 centímetros é a letra A, beleza? Qualquer dúvida, deixe nos comentários, que eu te respondo.